Louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja sempre louvado. Seja bem-vindo, seja bem-vindo você para participar dessa celebração do Terço do Livramento Selfie. E agora, se você puder, fique em silêncio, feche seus olhos, vá em algum lugar, no quarto ou no seu oratório, fique em silêncio para começar esse Terço. Eu falo para você, o nome do Senhor Jesus tem muito poder. E nós vamos iniciar com você, para você, o Terço do Livramento Selfie, o Terço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre ponços pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos nos consagrar agora a nossa Mãezinha do céu, a Nossa Senhora, aqui com o título de Nossa Senhora do Desterro. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro agora, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser, e como assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. E o anjo da guarda? Você sabe que você tem um anjo o tempo todo te protegendo, né? Você lembra de rezar por ele? Você lembra de pedir a proteção para ele? Vamos pedir a proteção para o nosso anjo da guarda neste momento. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Desterro, desterrai o mal da minha vida. São Padre Pio, rogai a Deus por mim. São Paulo VI, rogai a Deus por mim. E nós vamos agora para a contemplação dos mistérios. E no primeiro mistério do livramento, contemplamos. Eu preciso deste mal? Essa é uma pergunta que você faz para você. Pergunte para você mesmo, eu preciso deste mal? Eu preciso dessa depressão? Eu preciso dessa angústia que estou sentindo? Eu preciso dessa mágoa que estou no meu coração? Eu preciso desse sentimento de não perdoar alguém? Eu preciso dessa doença física que estou sentindo? Faça essa pergunta para você e inicie o terço. Em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso ser, natural e espiritualmente feliz, livre deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso ser, É claro que eu posso ser, natural e espiritualmente feliz, livre deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso ser, natural e espiritualmente feliz, Natural e espiritualmente feliz, natural e espiritualmente feliz, natural e espiritualmente feliz, Livre deste mal agora. Livre deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso ser, natural e espiritualmente feliz, Natural e espiritualmente feliz, natural e espiritualmente feliz, livre deste mal agora. Livre deste mal agora, em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso ser, natural e espiritualmente feliz, livre deste mal agora, em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso ser, natural e espiritualmente feliz, natural e espiritualmente feliz, livre deste mal agora, em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso ser, natural e espiritualmente feliz, livre deste mal agora, em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso ser, natural e espiritualmente feliz, livre deste mal agora, em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso ser, natural e espiritualmente feliz, natural e espiritualmente feliz, livre deste mal agora, livre deste mal agora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Nossa Senhora do Desterro, desterrai o mal da minha vida, São Padre Pio, rogai a Deus por mim, São Paulo VI, rogai a Deus por mim, e nós vamos agora para a contemplação do segundo mistério, no segundo mistério, eu quero me livrar deste mal, pensando no mal que você não precisa dele, que você já se perguntou se você precisa e não, você não precisa deste mal, porque Jesus te colocou no mundo para ser feliz, Jesus não quer nenhum mal na sua vida, então pensando que você não precisa de nenhum mal na sua vida, você já fala para o Senhor Jesus, Jesus, me ajuda, eu quero me livrar deste mal, fala com Ele, fala com Jesus, Jesus sempre te ouve, então na contemplação do segundo mistério, a Zidalma vai contemplar para a gente, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que força alguma, é claro que força alguma, jamais pode me impedir, jamais pode me impedir, natural e espiritualmente de eu querer, natural e espiritualmente de eu querer, me livrar deste mal agora, me livrar deste mal agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que força alguma, é claro que força alguma, jamais pode me impedir, jamais pode me impedir, natural e espiritualmente de eu querer, natural e espiritualmente de eu querer, me livrar deste mal agora, me livrar deste mal agora, Em nome do Senhor Jesus, é claro que força alguma, jamais pode me impedir, natural e espiritualmente de eu querer, me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, é claro que força alguma, jamais pode me impedir, natural e espiritualmente de eu querer, me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, é claro que força alguma, jamais pode me impedir, natural e espiritualmente de eu querer, me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, é claro que força alguma, jamais pode me impedir, natural e espiritualmente de eu querer, me livrar deste mal agora. Me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, é claro que força alguma, jamais pode me impedir, natural e espiritualmente de eu querer. Natural e espiritualmente de eu querer, natural e espiritualmente de eu querer, me livrar deste mal agora. Me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, é claro que força alguma, jamais pode me impedir, jamais pode me impedir, natural e espiritualmente de eu querer. Natural e espiritualmente de eu querer, natural e espiritualmente de eu querer, me livrar deste mal agora. Me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, é claro que força alguma, jamais pode me impedir, jamais pode me impedir, natural e espiritualmente de eu querer. Natural e espiritualmente de eu querer, natural e espiritualmente de eu querer, me livrar deste mal agora. Me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, é claro que força alguma, jamais pode me impedir, jamais pode me impedir, natural e espiritualmente de eu querer. Natural e espiritualmente de eu querer, natural e espiritualmente de eu querer, me livrar deste mal agora. Me livrar deste mal agora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Desterro, desterrai o mal da minha vida. São Padre Pio, rogai a Deus por mim. São Paulo VI, rogai a Deus por mim. Vamos agora para a contemplação do terceiro mistério. No terceiro mistério você já fala para o Senhor Jesus, fala com fé, fala com esperança, fala com muita fé. Eu posso me livrar deste mal. Você que me ouve agora, você pode através do Senhor Jesus se livrar de qualquer mal. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, é claro que Deus quer, e é direito meu, natural e espiritualmente eu posso, natural e espiritualmente eu posso, me livrar deste mal agora. Me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, natural e espiritualmente eu posso, natural e espiritualmente eu posso, me livrar deste mal agora. Me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, natural e espiritualmente eu posso, natural e espiritualmente eu posso, me livrar deste mal agora. Me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, natural e espiritualmente eu posso, natural e espiritualmente eu posso, me livrar deste mal agora. Me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, natural e espiritualmente eu posso, natural e espiritualmente eu posso, me livrar deste mal agora. Me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, natural e espiritualmente eu posso, natural e espiritualmente eu posso, me livrar deste mal agora. Me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, natural e espiritualmente eu posso, natural e espiritualmente eu posso, me livrar deste mal agora. Me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, natural e espiritualmente eu posso, natural e espiritualmente eu posso, me livrar deste mal agora. Me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, natural e espiritualmente eu posso, natural e espiritualmente eu posso, me livrar deste mal agora. Me livrar deste mal agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que Deus quer, e é direito meu, e é direito meu, e é direito meu, natural e espiritualmente eu posso, natural e espiritualmente eu posso, me livrar deste mal agora. Me livrar deste mal agora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Nossa Senhora do Desterro. Desterrai o mal da minha vida. São Padre Pio, rogai a Deus por mim. São Paulo VI, rogai a Deus por mim. Vamos agora para a contemplação do quarto mistério. No quarto mistério, eu sinto, eu vejo ou ouço me livrar deste mal. Você se entregando para Jesus, você acreditando no poder do Senhor Jesus, na intercessão de Maria, você começa a sentir o Espírito Santo dentro de você. Você começa a sentir aquele fogo abrasador que vai queimando o mal em sua vida. Você começa a ver de novo a beleza que a vida é, o quão grandioso o Senhor era em nossa vida. E você começa a ouvir de forma diferente tudo o que lhe é passado pelo mundo. Você começa a ouvir através de Jesus e a vida, a vida começa a florir novamente. Então, no quarto mistério, a Zidama vai contemplar para você. Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus É claro que eu posso É claro que eu posso E como eu achar melhor E como eu achar melhor Natural e espiritualmente eu sinto Natural e espiritualmente eu sinto Me livrar deste mal agora Me livrar deste mal agora Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus É claro que eu posso É claro que eu posso E como eu achar melhor E como eu achar melhor Natural e espiritualmente eu vejo Natural e espiritualmente eu vejo Me livrar deste mal agora Me livrar deste mal agora Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus É claro que eu posso, e como eu achar melhor, natural e espiritualmente eu ouço, me livrar deste mal agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso, e como eu achar melhor, natural e espiritualmente eu sinto, me livrar deste mal agora. Me livrar deste mal agora, em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso, e como eu achar melhor, natural e espiritualmente eu vejo, natural e espiritualmente eu vejo, me livrar deste mal agora, em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso, e como eu achar melhor, e como eu achar melhor, natural e espiritualmente eu ouço, natural e espiritualmente eu ouço, me livrar deste mal agora, em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso, é claro que eu posso, e como eu achar melhor, e como eu achar melhor, natural e espiritualmente eu vejo, natural e espiritualmente eu ouço, natural e espiritualmente eu ouço, natural e espiritualmente eu vejo, me livrar deste mal agora, em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso, é claro que eu posso, e como eu achar melhor, e como eu achar melhor, natural e espiritualmente eu sinto, natural e espiritualmente eu sinto, Me livrar deste mal agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso, é claro que eu posso, e como eu achar melhor, e como eu achar melhor, natural e espiritualmente eu ouço, 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 me livrar deste mal agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso, é claro que eu posso, e como eu achar melhor, e como eu achar melhor, natural e espiritualmente eu sinto, natural e espiritualmente eu sinto, natural e espiritualmente eu ouço, eu sinto me livrar deste mal agora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Desterro, desterrai o mal da minha vida. São Padre Pio, rogai a Deus por mim. São Paulo VI, rogai a Deus por mim. Vamos para o quinto mistério. No quinto mistério, eu me livro deste mal. Agora você já pode, você já pode tomar posse, pode ir tomando posse do livramento do seu mal. E durante mais vinte dias, faça esse terço, faça esse terço e vá conversando com Jesus. O terço do livramento é uma conversa com Jesus. É você pedindo o livramento do seu mal. E você se livrando do mal, as graças virão. Então, neste quinto mistério, eu me livro deste mal. Toma posse do seu livramento. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso ser, é claro que eu posso ser, Natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso ser, é claro que eu posso ser, é claro que eu posso ser, natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso ser, é claro que eu posso ser, natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso ser, é claro que eu posso ser, natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Em nome do meu livramento agora. Em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso ser, é claro que eu posso ser, é claro que eu posso ser, natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso ser, é claro que eu posso ser, natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Natural e espiritualmente feliz. Porque eu tomo posse do meu livramento agora. Em nome do Senhor Jesus, é claro que eu posso ser, é claro que eu posso ser, natural e espiritualmente feliz. 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 Porque eu tomo posse do meu livramento agora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Nossa Senhora do Desterro, desterrai o mal da minha vida, São Padre Pio, rogai a Deus por mim, São Paulo VI, rogai a Deus por mim. Então vamos rezar um Pai Nosso e três Ave Marias. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Nossa Senhora do Desterro, desterrai o mal da minha vida, São Padre Pio, rogai a Deus por mim, São Paulo VI, rogai a Deus por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que seja sempre louvado. Amém.